e aí meus amigos beleza 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 olha chegou hoje pra mim um retrozinho aqui retro vintage olha só olha só eu tô rindo porque o chineses são são ótimos né eles imitam né tem o cd recorde né tem o display do cd né tenha os botões aqui de um lado o outro ok auxiliar fone cd tape a mfm auto turner track entende são equipamentos que hoje custa aí mil e duzentos dois mil e quatrocentos reais um equipamento desse até um charme ok porque até então é um praticamente um um três um quatro em um porque quatro em um eu tenho um tape recorde aqui na lateral eu tenho um tape de fita ok 23 tentando tá e quatro levantando aqui eu tenho o toca disco entendeu e ag eletrônica ag informática eletrônica conserta esse equipamento também ok que não deixa de ser um vintas mas é um vintas de mais novo vou dizer assim tá então fica aí pra vocês aí que compra muito na china traz isso importado e não sabe aonde consertar pode contar comigo tá conserto do garantia tá então vamos vamos que vamos show não é o chão não pode parar então olha isso aqui é um início tá é entrou hoje nessa sexta-feira 12 de maio de 2017 vai entrar vai ficar na fila que eu tenho prioridades aqui tá mas cliente ciente que eu vou fazer o levantamento né eu vou repassar esse e vocês vão acompanhar aí no meu canal né o trabalho que eu vou realizar tá defeito reclamado não liga mas instala quando você instala faz mas não acende nada então na primeira na primeira na primeira na primeira é a primeira impressão que eu tenho aqui que tem fonte mas não liga o display ok isso daqui é um rack level aqui é um rack level up e down alguma coisa no visor isso daqui é um code encode aquele encode aquela chavinha liga e desliga sem fim é um encode aqui é alguma coisa relacionada ao display mas você liga e faz então houve fonte então houve amplificação então amplificação pode estar até funcionando tá mas não tem alimentação ao display o fm nada sente então esse que é o defeito aqui também um encode volume down e up né também né então nem é por é por cortinha ok tá funcionando aqui bonito né auxiliar fono cd tap né a mfm então ele é praticamente em entrada 5 em 1 porque tem cd fono né auxiliar né tape e a mfm né aqui é aqui é o que trai que auto manual raise finance record ou seja é um aparelho que grava com cd ok porque aqui é uma unidade igual de computador olha só como geneses são os caras são são muito inteligentes ok depois que o chinês é aprendeu sobre nanotecnologia vamo vamo que vamo vamo que vamo mas tudo bem tá aqui né tá aqui na aqui as primeiras impressões parciais desse xing ling imitando vintage tá aí chegou hoje na eletrônica né vai entrar na fila e eu peço pra você que tá conhecendo esse xing ling chegou aqui neste canal e tá vendo esse vídeo se inscreva né se inscreva e pra ficar por dentro das nossas atualizações tem coisas aí no youtube é sinaliza no no sininho pra ficar informado pelo e-mail ok toda atualização que tiver no canal ok meus amigos mas é primeiras impressões iniciais desse retro vintage da china ag info eletrônica do som vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado